De todo mundo, és tu quem eu queria Teu barilhado escuro faz magia Eu fiquei bem, quando eu reparei que a ninguém me põe bem Ok, pausei no meu canto, em 30 segundos fiquei matado Porque a ninguém me chegueu a riar, sorriu, sabias mal E minha respiração, sorrisou, safada Ela só com ela, bonzela, fica tipo, já não tem ninguém atrás dela E eu não acho também que já entrou na wave dela Oh, canasta Eu não quero estar Eu não quero estar Eu não quero estar Eu não quero ir Eu não quero estar Eu não quero estar Baby, perfeita, como tu nunca vi Fico legal, não se dê-lhe a pra ti Ela da forma que pari, puxa o nosso Me provoca, tipo, já não tem fim E embora o mundo esteja assim Destruza, baby, tudo que há em mim Confio em ti, para tudo, tudo Eu não quero estar Eu não quero estar A boca na estrada A boca na estrada A boca na estrada A boca na estrada